Não há dúvida de que as palavras antigas que eram usadas por milhares de anos para estudos elevados e escrituras religiosas pertenciam à língua suméria. Da mesma forma, os deuses antigos eram os deuses da Suméria, pois os registros, contos e genealogias relacionados a essa cultura não foram encontrados por acaso. Embora haja centenas de deuses quando nomeados e contados nas formas originais sumérias ou posteriores acadianas, babilônicas ou assírias, quando classificados, torna-se evidente que eles não formaram um amálgama de divindades. Eles eram liderados por um panteão de grandes deuses, governados por uma assembleia de divindades e relacionados uns com os outros. Uma vez que as muitas deidades inferiores, como sobrinhas, sobrinhos, netos e semelhantes, são excluídas, um grupo muito mais reduzido e coerente de divindades emerge, cada uma com um papel a desempenhar, certos poderes e responsabilidades. Os sumérios acreditavam que havia deuses que vinham dos céus. Textos que tratam do tempo antes das coisas terem sido criadas mencionam esses deuses celestiais pelos nomes de Apsu, Tiamat, Anchar e Kishar. Não há relatos de que deuses dessa categoria tenham aparecido na Terra. À medida que nos aproximamos desses deuses que existiam antes que a Terra fosse criada, compreendemos que eles eram os corpos celestes que constituem nosso sistema solar. Como demonstraremos, os chamados mitos sumérios sobre esses deuses são, na verdade, conceitos cosmológicos precisos e científicos que explicam a criação de nosso sistema solar. Existiam deuses inferiores que eram considerados terrestres. Eles eram adorados principalmente em cidades provinciais e eram meras divindades locais com funções limitadas, como a deusa Ninkashi, responsável pela inspeção da fabricação de bebidas. Não há lendas sobre esses deuses e eles não possuíam armas intimidadoras, não causando medo em outros deuses. Eles se assemelham ao grupo de jovens deuses retratados no final da procissão gravada nas rochas e titas de Azilikaia. Entre os dois grupos de deuses, havia os deuses do céu e da terra, conhecidos como os antigos deuses. Eles eram os velhos deuses dos contos épicos e, de acordo com a crença suméria, desceram dos céus à terra. Eles não eram meras divindades locais, mas deuses nacionais e até internacionais. Alguns deles estavam presentes e ativos na Terra antes mesmo da existência do primeiro homem. Na verdade, a própria criação do homem foi considerada um empreendimento criativo desses deuses poderosos, capazes de realizar feitos além da compreensão e capacidade dos mortais. Apesar disso, esses deuses possuíam aspectos humanos, comendo e bebendo como os humanos e tendo emoções como amor, ódio, lealdade e infidelidade. Apesar das mudanças nos papéis e hierarquias das principais divindades ao longo dos milênios, algumas delas mantiveram sua posição de destaque e veneração nacional e internacional. Ao examinarmos mais de perto esse grupo central, emerge a imagem de uma dinastia divina, uma família de deuses intimamente relacionados e, ao mesmo tempo, amargamente divididos. O chefe dessa família de deuses do céu e da terra era, ou Anu nos textos assírio-babilônicos. Ele era o grande pai dos deuses, o rei dos deuses. Seu domínio era a extensão dos céus e seu símbolo era uma estrela. Na escrita pictográfica suméria, o signo da estrela representava também a, céus e ser divino ou Deus, descendente de An. Esse desdobramento em quatro do significado do símbolo manteve-se através dos anos, à medida que a escrita evoluía da pictográfica suméria para a cuneiforme Acádia e para a estilizada Babilônica e Assíria. Desde os tempos mais remotos até o desaparecimento da escrita cuneiforme, do quarto milênio antes de Cristo até quase a época de Cristo, esse símbolo precedia os nomes dos deuses, indicando que o nome escrito no texto não era o de um mortal, mas o de uma divindade de origem celestial. A residência de Anu e a sede de seu reino estavam nos céus. Os outros deuses do céu e da terra se dirigiam a ele quando precisavam de conselho particular ou favores, ou quando se reuniam em assembleia para resolver disputas ou tomar decisões importantes. Numerosos textos descrevem o palácio de Anu, cujos portais eram guardados por um deus da árvore da verdade e um deus da árvore da vida, seu trono, como os outros deuses o abordavam e como se sentavam em sua presença. Os textos sumérios frequentemente retratam a possibilidade de que mortais, especialmente aqueles escolhidos, pudessem ascender à residência de Anu, assim como os deuses. Um conto notável é o de Adapa, conhecido como o modelo de homem. Sua perfeição e lealdade ao deus Ea foram tão grandes que Ea permitiu que Adapa fosse recebido por Anu. Antes da ascensão, Ea informou Adapa do que esperar. Adapa, você estará diante do rei Anu, você caminhará pelo caminho do céu. Quando você chegar aos céus e se aproximar da porta de Anu, encontrará o possuidor da vida ou o plantador da verdade, ou eles estarão diante da porta de Anu. Adapa foi guiado por seu criador e chegou à porta de Anu nas residências celestiais. Mas, quando lhe foi oferecida a oportunidade de se tornar imortal, Adapa recusou por pensar que Anu lhe oferecia comida envenenada, sendo assim emitido de volta para a terra como um sacerdote sagrado, mas ainda mortal. A crença suméria de que mortais escolhidos poderiam subir aos céus encontra eco nas histórias bíblicas da ascensão de Enoque e do profeta Elias. Apesar de Anu residir no céu, os textos sumérios descrevem situações em que lhe desce a terra em momentos de grande crise, visitas cerimoniais acompanhado por sua esposa Antu, ou até mesmo para fazer de sua bisneta Inã na sua consorte. Anu não residia permanentemente na terra, o que aparentemente não requeria a exclusividade de uma cidade ou centro de culto. Sua residência, ou alta casa, era localizada em Uruk, a Eres Bíblica, que era o domínio da deusa Inana. Hoje, as ruínas de Uruk incluem um gigantesco monte feito pelo homem onde os arqueólogos encontraram evidências da construção e reconstrução de um grande templo, o Templo de Anu, com 18 fases distintas, indicando a existência de razões obrigatórias para manter o templo como um local sagrado. O Templo de Anu tinha o nome de Iana, que significava Casa de An, e era uma estrutura digna de admiração. De acordo com textos sumérios, era chamado de Sagrado e Ponto Ana, o puro santuário. Os próprios grandes deuses contribuíram para sua construção, fazendo com que sua cornija fosse como o cobre e sua grande muralha alcançasse as nuvens. Era um local supremo de domicílio, uma casa de encanto irresistível e fascínio infinito, e seu objetivo era claro, ser a casa para descer dos céus. Uma barra encontrada em Uruk nos esclarece sobre a pompa e o Fausto que acompanhavam as visitas oficiais de Anu e sua esposa. Embora danificada, a barra revela que os deuses seguiam um protocolo rígido, formando uma procissão à frente e atrás do possuidor do cetro. Depois, desciam à corte exaltada e o sacerdote da purificação fazia as libações ao cetro antes que o possuidor se sentasse. As deidades Papsukal, Nusku e Xala também se sentavam na corte do rei Anu. Enquanto isso, as deusas, conhecidas como a prole divina de Anu, as filhas divinas de Uruk, carregavam um objeto não identificado até I, N e R, a casa do leito dourado e da deusa Antu. Em seguida, elas retornavam em procissão para a sala da corte, onde Antu estava sentada. Enquanto a refeição da tarde era preparada seguindo um rigoroso ritual, um sacerdote especial ungia as dobradiças da porta do santuário onde Anu e Antu passariam a noite com uma mistura de bom azeite e vinho, a fim de evitar que as portas rangerem durante o sono das divindades. Enquanto isso, um sacerdote astrônomo subia até o mais alto andar da torre principal do templo para observar os céus e identificar o aparecimento de um planeta específico chamado o Grande Anu do Céu. Após avistá-lo, ele recitava composições como Aquele que Cresce Brilhante, o planeta celestial do Senhor Anu e a imagem do Criador acendeu. Depois disso, Anu e Antu lavavam as mãos em uma tina dourada e a primeira parte da festa começava. Em seguida, os sete grandes deuses lavavam as mãos em grandes travessas douradas e a segunda parte da festa iniciava. O rito da lavagem da boca era então realizado, e os sacerdotes recitavam o hino Planeta de Anu é o herói dos céus. Os archotes eram acesos e deuses, sacerdotes, cantores e carregadores de comida organizavam-se em procissão, acompanhando os dois visitantes ao santuário para a noite. Quatro divindades de grande importância foram designadas para ficar na sala da corte, montando o guarda até o amanhecer. Outras divindades foram colocadas em portões específicos. Enquanto isso, toda a região estava animada e celebrando a presença dos visitantes divinos. Quando um sinal foi dado pelo templo principal, os sacerdotes de todos os outros templos de Uruk deveriam acender tochas para fogueiras, e os sacerdotes em outras cidades, vendo as fogueiras em Uruk, deveriam proceder da mesma maneira. Então, o povo da terra acenderá fogueiras em suas casas, e oferecerá banquetes a todos os deuses. Os guardas das cidades acenderão fogueiras nas ruas e nas praças. A partida dos dois grandes deuses foi planejada com precisão, não apenas até um dia, mas até um minuto. No décimo sétimo dia, quarenta minutos após o nascer do sol, o portão se abrirá diante dos deuses Anu e Antu, pondo fim à sua breve estada. A última parte deste fragmento quebrou, mas outro texto descreve, muito provavelmente, a partida, o café da manhã, os encantamentos, os apertos de mão, apoderar-se das mãos, dos outros deuses. Os grandes deuses eram levados para o ponto de partida em liteiras semelhantes a tronos, nos ombros dos funcionários do templo. Uma descrição assíria de uma procissão de deidades, embora de uma época mais tardia, provavelmente nos dá uma boa ideia de como Anu e Antu eram levados durante a procissão em Uruk. Eram recitados encantamentos especiais quando a procissão passava pela rua dos deuses, outros salmos e hinos eram cantados à medida que a procissão se aproximava do cai sagrado e quando alcançava o canal do navio de Anu. Então, as despedidas eram feitas e mais encantamentos eram recitados e cantados com gestos, erguendo as mãos. Depois, todos os sacerdotes e funcionários do templo que carregavam os deuses, liderados por um grande sacerdote, ofereciam uma oração especial de partida. Grande Anu, que o céu e a terra te abençoem. Eles entoavam sete vezes. Então, eles rezavam pela bênção dos sete deuses celestiais e invocavam os deuses que estavam no céu e os que andavam sobre a terra. Finalmente, eles proclamavam a despedida de Anu e Antu desta maneira. Que os deuses das profundezas e os deuses da residência divina os abençoem. Que eles os abençoem diariamente, cada dia de cada mês de cada ano. Entre as inúmeras descrições dos deuses antigos que foram desenterradas, nenhuma parece descrever Anu. No entanto, sua imagem está presente em cada estátua e retrato de cada rei que existiu desde a antiguidade até nossos dias. Anu era conhecido como o grande deus e rei dos deuses, além de ser aquele que concedia graça para que outros pudessem ser coroados reis. Segundo a tradição suméria, a chefia derivava de Anu, e o termo exato para reino era. As insígnias de Anu eram a tiara, o toucado divino, o cetro, símbolo de poder, e o bastão, simbolizando a guia dos pastores. Atualmente, o bastão do pastor pode ser mais facilmente encontrado nas mãos de bispos do que nas de reis. No entanto, a coroa e o cetro ainda são usados, independentemente de quais reis e tronos a humanidade tem estabelecido ao longo da história. A segunda deidade mais poderosa do panteão sumério era Enlil, cujo nome significava Senhor do Espaço. Ele era o protótipo e pai dos posteriores deuses de tempestade que iriam liderar os panteões do mundo antigo. Enlil era o filho mais velho de Anu, nascido na residência celestial paterna. Mas em algum momento dos longínquos tempos, desceu à terra e tornou-se, deste modo, o principal deus do céu e da terra. Quando os deuses se reuniam em assembleia na residência celestial, Enlil presidia a reunião ao lado de seu pai. Quando os deuses se reuniam em assembleia na terra, encontravam-se na corte de Enlil, no divino recinto de Nipur, a cidade dedicada a Enlil e o local de seu templo principal, o IKUR, casa que é como uma montanha. Enlil era considerado supremo não apenas pelos sumérios, mas também pelos próprios deuses da Suméria. Ele era chamado de governante de todas as terras e foi esclarecido que no céu, ele é o príncipe, na terra, ele é o chefe. Sua palavra era capaz de fazer os céus tremerem e a terra estremecer. Enlil, cujo poder alcança longe, cuja palavra é suprema e sagrada, cuja sentença é imutável, que decreta os destinos do distante futuro. Os deuses da terra se curvam diante dele voluntariamente, os deuses celestiais que estão na terra, humilham-se perante ele, aguardam fielmente suas ordens. De acordo com as crenças sumérias, Enlil chegou à terra muito antes de sua civilização ser estabelecida. Um hino em homenagem a Enlil, o todo benéfico, enumera vários aspectos da sociedade e da civilização que não teriam existido sem as instruções de Enlil para que suas ordens fossem executadas em todos os lugares. Nenhuma cidade teria sido construída, nenhuma colônia fundada, nenhum estábulo teria sido construído, nenhum curral erigido, nenhum rei teria subido ao trono, nenhum alto sacerdote nascido. De acordo com as crenças sumérias, Enlil chegou à terra muito antes da sua civilização e estabelecimento. Durante os tempos pré-humanidade, ele fundou Nipur como seu centro ou posto de comando, onde o céu e a terra estavam conectados por um elo. Este elo era chamado de dur.ponto-qui, elo-céu-terra, nos textos sumérios, que usavam linguagem poética para descrever as primeiras ações de Enlil na terra. Segundo o hino a Enlil, ele estabeleceu colônias na terra e decidiu que Nipur seria sua própria cidade, a cidade da terra, suprema e pura, cuja água era doce. Ele também fundou o Duranki no centro dos quatro cantos do mundo. No início dos tempos, quando apenas os deuses viviam em Nipur e a humanidade ainda não havia sido criada, Enlil conheceu a deusa que se tornaria sua companheira. De acordo com uma das versões, Enlil viu sua futura noiva enquanto ela se banhava nua no rio de Nipur. Foi amor à primeira vista, mas não necessariamente com intenções matrimoniais. O pastor Enlil, que dita os destinos de olhos brilhantes, a viu. O Senhor falou-lhe sobre amor, mas ela recusou. Enlil falou-lhe sobre amor, mas ela recusou. Sou virgem, disse ela, meu corpo não conhece a cópula, meus lábios são muito pequenos, não conhecem o beijo. Enlil não aceitou a recusa e confessou ao seu camareiro Nushu o seu desejo ardente pela jovem donzela chamada Sud, que vive com a mãe em Eres. Nushu sugeriu um passeio de barco pelo rio e trouxe um barco. Enlil convenceu Sud a ir navegar com ele, uma vez no barco, a violou. A lenda antiga relata que, embora Enlil fosse o líder dos deuses, eles ficaram tão furiosos que o agarraram e o expulsaram para o mundo inferior. Enlil, imoral. Gritaram. Saia da cidade. Essa versão também afirma que Sud, grávida de Enlil, o seguiu e mais tarde se casou com ele. Outra versão descreve Enlil arrependido procurando a moça e enviando seu camareiro à mãe dela para pedir a mão da filha. De qualquer forma, Sud se tornou a esposa de Enlil e ele lhe concedeu o título de Nino.Liu, Senhora do Espaço. No entanto, os deuses sabiam que Enlil pouco fez e quando o baniram, sabiam que não foi ele que seduziu Enlil, mas sim o contrário. A verdade é que Enlil se banhava nua no rio seguindo as instruções de sua própria mãe, na esperança de que Enlil, que normalmente passeava pelo rio, reparasse nela e desejasse abraçá-la e beijá-la imediatamente. Apesar da forma como Enlil e Ninlil se apaixonaram, ela foi considerada em alta estima a partir do momento em que Enlil lhe concedeu as vestes de soberana. Com exceção de uma questão relacionada à sucessão dinástica, acreditamos que Enlil nunca teve outra infidelidade conhecida. Uma barra votiva encontrada em Nipur mostra Enlil e Ninlil sendo servidos em seu templo. A barra foi autorizada por Ur-Enlil, o criado de Enlil. Além de ser o chefe dos deuses, Enlil era também considerado o senhor supremo da Suméria, também chamada simplesmente de A Terra, e de seu povo de cabeça preta. Um salmo sumério fala em reverência ao seu Deus da seguinte maneira. Senhor que conhece o destino da terra, digno de confiança em sua chamada, Enlil que conhece o destino da Suméria, digno de confiança em sua chamada, pai, Enlil, senhor de todas as terras, pai Enlil, senhor do justo comando, pai Enlil, pastor dos de cabeça preta. Da montanha da Alvorada à montanha do crepúsculo, não há outro senhor na terra, tu só és rei. Os sumérios tinham grande respeito por Enlil, tanto por medo quanto por gratidão. Ele era responsável por garantir que os decretos da Assembleia dos deuses se voltassem contra a humanidade, enviando tempestades destrutivas para punir cidades ofensoras. Durante o dilúvio, foi ele quem buscou a destruição da humanidade. No entanto, quando em paz com a humanidade, Enlil era um deus amigável que concedia favores. Segundo o texto sumérios, ele concedeu à humanidade o conhecimento da agricultura, bem como a picareta e o arado. Enlil também selecionava os reis que iriam governar a humanidade, não como soberanos, mas como servidores do deus encarregado da administração das leis divinas de justiça. Os reis sumérios, acadios e babilônicos abriram suas inscrições de auto-adoração descrevendo como Enlil os havia escolhido para o poder. Essas chamadas garantiam a legitimidade do governante e delineavam suas funções. Deus do céu e da terra, doador de poder, pai dos deuses e dos homens, doador da agricultura e senhor do espaço, estes eram alguns dos atributos de Enlil que revelavam sua grandeza e poderes. Ele possuía o elo céu-terra e podia levantar os feixes que procuram o coração de todas as terras da intimidante cidade de Nipur. Ele era tão humano quanto qualquer jovem homem embevecido por uma beleza nua, sujeito a leis morais impostas pela comunidade de deuses, transgressões puníveis pela expulsão e até mesmo a queixas humanas. Em uma ocasião conhecida, um rei sumério de Ur se queixou diretamente à Assembleia dos Deuses de que uma série de problemas que afetaram Ur e seu povo poderiam ter sido causados pelo fato de Enlil ter dado o poder a um homem inútil, que não era de raiz Suméria. Enlil era um deus poderoso e respeitado, mas também um ser humano com falhas e limitações. À medida que avançamos, descobrimos o papel crucial de Enlil nos negócios divinos e mortais na Terra, bem como a luta de seus vários filhos pela sucessão divina, dando origem às lendas posteriores sobre batalhas entre os deuses. O terceiro grande deus da Suméria era outro filho de Anu, que tinha dois nomes, é Ayenki. Como seu irmão Enlil, ele era um deus do céu e da Terra, originalmente uma divindade celestial que desceu à Terra. Nos textos sumérios, a chegada de Ea à Terra é associada ao período em que as águas do Golfo Pérsico penetraram profundamente no interior, transformando a região sua em pântanos. Ea, um perito engenheiro, planejou e supervisionou a construção de canais, diques e a drenagem dos pântanos. Ele adorava navegar nesses canais de água e nos pântanos, pois as águas eram seu elemento. Ele construiu sua grande casa na cidade que fundou em uma das extremidades dos pântanos, uma cidade chamada Ponta Ki, lugar dos peixes na água, também conhecida como Eridu, casa de ir longe. Ea era o senhor das águas salgadas, governando os mares e os oceanos. Os textos sumérios relatam um tempo distante em que os três grandes deuses dividiram seus domínios entre si. Os mares foram dados a Enki, o príncipe da Terra, concedendo a Ea o domínio de Apsu, o abismo. Como senhor dos mares, Ea construiu barcos que navegaram para terras distantes, trazendo para a Suméria metais preciosos e pedras semipreciosas. Os selos cilíndricos sumérios mais antigos mostram Ea como uma divindade cercada por rios fluindo, onde às vezes se vêem peixes. Esses selos associam Ea, como visto aqui, à Lua, indicada em sua fase crescente, uma associação talvez baseada no fato de que a Lua é a causadora das marés. O epíteto nino.igi.cao, senhor dos olhos brilhantes, de Ea, sem dúvida, se refere a essa imagem astral. De acordo com os textos sumérios, incluindo uma autobiografia surpreendente de Ea, ele nasceu nos céus e desceu à Terra antes de qualquer colônia ou civilização existir no planeta. Quando me aproximei do território, havia muitas inundações, ele afirmou. Em seguida, ele escreve uma série de medidas que tomou para tornar a Terra habitável. Encheu o rio Tigre com água fresca e geradora de vida, e indicou um deus para supervisionar a construção de canais, tornando o Tigre e o Eufrates navegáveis. Mas, desobstruiu os pântanos, enchendo-os de peixe e transformando-os em abrigos para pássaros de todos os tipos, além de fazer crescer juncos, que eram um material de construção útil. Mudando dos mares e rios para a Terra seca, Ea afirma ter sido o Deus que dirigiu o arado e a junta, abriu os sagrados sulcos, construiu os estábulos, erigiu os currais. Continuando, o texto autologioso, chamado Enki e a Ordem do Mundo pelos Estudiosos, atribui ao deus o crédito por trazer para a Terra as artes da fabricação de tijolos, construção de moradias e cidades, metalurgia e muito mais. Apresentando essa divindade como o maior benfeitor da humanidade, o deus que trouxe a civilização, muitos textos também o descrevem como o protagonista principal da humanidade nos conselhos dos deuses. Os textos diluvianos, acadianos e sumérios, nos quais os relatos bíblicos devem ter sido baseados, descrevem Ea como o deus que, desafiando a decisão da Assembleia dos Deuses, permitiu que um seguidor de confiança, o Noé Mesopotâmico, escapasse do desastre. Na verdade, os textos acadios e sumérios, que acreditavam que um deus ou deuses criaram um homem através de um ato consciente e deliberado, como o Antigo Testamento, atribuíam a Ea um papel-chave. Como cientista-chefe dos deuses, ele delineou o método e o processo pelo qual o homem seria criado. Por ter tanta afinidade com a criação ou a emergência do homem, não é surpresa que Ea tenha levado a Dapa, o homem modelo criado pela sabedoria de Ea, a residência de Anu nos céus, desafiando a determinação dos deuses de negar a vida eterna ao gênero humano. Ea estava do lado do homem simplesmente porque participou de sua criação, ou Ea tinha outros motivos mais subjetivos? Ao dissecarmos o registro, vemos que, na maioria das vezes, o desafio de Ea, tanto em assunto de mortais como em assuntos divinos, tem o objetivo de frustrar decisões ou planos de Enlil. O registro está cheio de indicações de que Ea ardia de inveja de seu irmão Enlil. De fato, o outro nome, talvez o primeiro de Ea, era em ponto que, Senhor da Terra, e os textos que tratam da divisão do mundo entre os deuses sugerem que pode ter sido apenas pelo lançamento de sortes que Ea perdeu o domínio da Terra para seu irmão Enlil. Os deuses apertaram as mãos, lançaram sortes e dividiram. Anu subiu ao céu, a terra foi dada a Enlil como incumbência, os mares, como uma cadeia entrelaçada, foram dados a Enki, o príncipe da Terra. Embora Ea, Enki tivesse ficado amargurado com os resultados do lançamento de sortes, parece que ele nutria um ressentimento ainda mais profundo. Enki afirmou em sua autobiografia que, como filho primogênito, ele era o verdadeiro herdeiro de Anu, não Enlil. Meu pai, o rei do universo, trouxe-me à luz para o universo. Eu sou a semente fecunda, engendrada pelo grande touro selvagem, eu sou o filho primogênito de Anu. Eu sou o grande irmão dos deuses. Eu sou o que nasceu como o primeiro filho do divino Anu. As leis sociais e de família aplicáveis aos homens no Antigo Oriente Médio eram cópias das leis dos deuses, e registros de arte e família encontrados em locais como Marinos e confirmaram isso. Os problemas de sucessão enfrentados pelos patriarcas hebreus são instrutivos. Abraão, por exemplo, teve um filho primogênito com a servidora de sua esposa, já que ela aparentemente era estéreo. No entanto, seu filho, Ismael, foi excluído da sucessão patriarcal assim que Saradeu Abraão um filho dela própria, Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, engravidou de dois gêmeos. Esaú, ruivo, peludo e forte, era o primogênito, mas Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar. Rebeca preferiu Jacó, que era mais refinado, e quando Isaac estava prestes a declarar seu testamento, ela o enganou para que a sucessão fosse para Jacó, e não para Esaú. Jacó teve problemas de sucessão devido ao fato de que Labão obrigou a se casar primeiro com Lia antes de se casar com Raquel. Jacó preferiu José, o filho primogênito de Raquel, aos seus irmãos. Compreendendo esses costumes e leis de sucessão, podemos entender as reivindicações conflitantes entre Enlil e A. Enk. Enlil era o primogênito legal de Anu e de sua consorte oficial Antu. Mas o grito de Enk, eu sou a semente fecunda. Eu sou o primogênito filho de Anu, pode ter sido uma exposição de fatos. Talvez Enk tenha nascido de outra deusa que era apenas uma concobina de Anu. Isso pode ter um paralelo anterior na residência celestial, como as histórias dos gêmeos Esaú e Jacó ou Isaac e Ismael. Embora Enk tenha parecido aceitar as prerrogativas da sucessão de Enlil, alguns estudiosos veem provas suficientes para mostrar uma contínua luta de poder entre os dois deuses. Samuel Kremer intitulou um dos textos antigos de Enk e o seu complexo de inferioridade. Como veremos mais tarde, vários contos bíblicos têm suas versões originais sumérias que envolvem momentos de desafio de Enk aos direitos de seu irmão, como Eva e a serpente no jardim do Éden ou o conto do dilúvio. Num dado momento, Enk percebeu que não fazia sentido lutar pelo trono divino e concentrou seus esforços em fazer um filho seu, preferencialmente um filho de Enlil, ser o herdeiro da terceira geração. Ele tentou alcançar esse objetivo, pelo menos no começo, com a ajuda de sua irmã Ninursag, a senhora do topo da montanha. Ela também era filha de Anu, mas aparentemente não era filha de Antu, o que possuía outra regra de sucessão. No passado, estudiosos se perguntaram por que Abraão e Isaac anunciaram que suas esposas eram suas irmãs, uma afirmação que confunde, considerando a proibição bíblica de relações sexuais entre irmãos. No entanto, quando foram encontrados documentos legais em Mari Nuzi, tornou-se claro que um homem podia se casar com uma meia-irmã. E mais, considerando todas as crianças de todas as mulheres, o filho de uma esposa assim, sendo 50% mais puro do que um filho de mulher não aparentada, era o herdeiro legal, fosse ou não o filho primogênito. Isso levou à prática, em Mari Nuzi, da adoção de uma irmã como esposa preferida, a fim de fazer do filho que ela tivesse o incontestado herdeiro legal. Enki procurou ter um filho com uma dessas meias-irmãs, Ninhursag, que também era do céu e havia descido a terra nos tempos mais antigos. Alguns textos afirmam que, quando os deuses dividiam os domínios da terra entre si, ela foi dada à terra de Dilmun, um lugar puro, uma terra pura, um lugar tão brilhante. Um texto intitulado Enki Nihursag, o mito do paraíso conta sobre a viagem de Enki a Dilmun com objetivos conjugais. Ninhursag, enfatiza o texto repetidamente, estava sozinha, descomprometida e solteira. Embora em tempos posteriores ela seja descrita como uma velha matrona, ela deve ter sido muito atraente quando jovem, uma vez que o texto nos informa, sem nenhum pudor, que, quando Enki se aproximou dela, à sua vista seu pênis fez transbordar os diques de água. Enki deu ordens para que ficassem sozinhos e depositou o sêmen no ventre de Ninhursag. Ela aceitou o dentro do ventre, ao sêmen de Enki, depois, após os nove meses de feminilidade, ela deu à luz nas margens das águas. Mas a criança era uma menina. Enki, ao não conseguir ter um herdeiro masculino, decidiu ter relações sexuais com sua própria filha. Ele a abraçou, a beijou, Enki depositou o sêmen em seu ventre. No entanto, ela deu à luz uma filha. Enki então correu atrás de sua neta e a engravidou, mas mais uma vez o resultado foi uma menina. Firmemente decidida a acabar com esses esforços, Ninhursag amaldiçoou Enki, que, tendo comido algumas plantas, ficou mortalmente doente. Os outros deuses, no entanto, forçaram Ninhursag a retirar a praga. Embora esses eventos tenham tido um grande impacto nos negócios divinos, outros contos relacionados a Enki e Ninhursag tiveram uma enorme influência nos negócios terrenos humanos. De acordo com textos sumérios, Ninhursag criou o homem seguindo processos e fórmulas deixados por Enki. Ela era a enfermeira-chefe, responsável pelo equipamento médico, sendo chamada de Ninti, Senhora da Vida, por causa desse papel. Alguns estudiosos veem em Adapa, o homem modelo de Enki, o Adão bíblico. O duplo significado de Tim Sumério também suscita paralelos bíblicos. Ti pode significar tanto vida quanto costela. Portanto, o nome de Ninti significava não apenas Senhora da Vida, mas também Senhora da Costela. Eva, cujo nome significa vida, foi criada a partir da costela de Adão, e, portanto, também era uma Senhora da Vida e Senhora da Costela. Ninhursag é descrita como uma deusa-mãe, doadora de vida tanto aos deuses quanto aos homens. Seu diminutivo era Mamu, a palavra predecessor da nossa atual mamãe, e seu símbolo era o cortador, o utensílio usado pelas parteiras na Antiguidade para cortar o cordão umbilical após o nascimento. Enlil, irmão e rival de Enki, teve a sorte de gerar um herdeiro justo com sua irmã Ninhursag. O mais jovem dos deuses, nascido nos céus, recebeu o nome de Nino.ur.ta, senhor que completa a fundação. Ele era o filho heróico de Enlil que avançava com cadeias e raios de luz para lutar pelo seu pai, o filho vingador, que desfere flechas de luz. Sua esposa, Bao, também era enfermeira ou médica e seu epíteto era a senhora que traz os mortos à vida. Os antigos desenhos de Nino.ur.ta mostram-no empunhando uma arma única, sem dúvida a mesma que desferia flechas de luz. Os antigos textos o aclamam como um poderoso caçador e um deus lutador conhecido por suas habilidades marciais. Mas seu feito heróico mais proeminente não foi executado em nome de seu pai, e sim por sua própria causa. Foi uma grande batalha com um deus maligno chamado Zu, sensato, e envolveu nada menos que a liderança dos deuses da Terra, uma vez que Zu capturara ilegalmente as insígnias e objetos que Enlil mantinha como líder dos deuses. Os textos que descrevem estes acontecimentos estão incompletos no começo, e a história só se torna legível quando Zu chega a Ekur, o templo de Enlil. Parece que o personagem em questão é conhecido e respeitado, já que Enlil o recebe com boas vindas, confiando-lhe a guarda da entrada de seu santuário. No entanto, o malvado Zu trama em seu coração a destituição de Enlil e a apreensão de seus poderes. Para realizar seus planos, Zu precisa obter certos objetos, incluindo a mágica barra dos destinos. Ele encontra a oportunidade perfeita quando Enlil se despe para entrar na piscina e negligência seus adornos. Enquanto Enlil está tomando banho, Zu agarra a barra dos destinos e destitui o reino de Enlil, fugindo em sua máquina voadora Mu para um longínquo esconderijo. As consequências de seu ato começam a surtir efeito, suspensas as fórmulas divinas e a quietude se espalha por todo lugar. O esplendor do santuário desaparece e o silêncio reina. Enlil, o pai, estava sem palavras. Os deuses da Terra foram se reunindo um a um para discutir as notícias. O assunto era tão grave que até Anu, na sua residência celestial, foi informado. Depois de avaliar a situação, Anu concluiu que Zu deveria ser capturado para que as fórmulas pudessem ser restauradas. Ele convocou os deuses, seus filhos, e perguntou, quem entre os deuses matará Zu? Seu nome será o mais glorioso de todos. Vários deuses conhecidos por sua coragem foram chamados, mas todos apontaram que Zu, tendo roubado a barra dos destinos, agora possuía os mesmos poderes que Enlil e aqueles que se opusessem a ele se tornariam como argila. Foi então que Ea teve uma grande ideia. Por que não chamar Ninurta para assumir essa batalha impossível? Os deuses na reunião não puderam deixar de entender o astuto plano de Ea? Certamente, as chances da sucessão aumentariam se Zu fosse derrotado e Ea se beneficiaria se Ninurta fosse morto no processo. Para a surpresa dos deuses, Ninursag, também chamada de Ninopontu Ma, a Grande Senhora, concordou. Dirigindo-se a seu filho Ninurta, ela explicou que Zu retirara não só Enlil, mas também Ninurta do reino de Enlil. Deia à luz com gritos de dor, ela gritou, e foi ela quem garantiu a continuidade do reino dos céus para seu irmão e para Nu. Para que seus sofrimentos não fossem em vão, ela instruiu Ninurta a lutar e vencer. Avance para o ataque, capture o fugitivo Zu. Deixe a força aterradora se voltar contra ele. Corte sua garganta. Conquiste Zu. Que os sete ventos da doença o atinjam, que todos os furacões o ataqueem, que a radiação vá contra ele. Que os ventos levem suas asas para um lugar secreto. Que a soberania retorne para Ekur, que as fórmulas divinas retornem ao pai que te gerou. As várias versões da epopeia apresentam emocionantes descrições da batalha entre Ninurta e Zu. Ninurta disparou flechas contra Zu, mas elas não puderam atingir seu corpo enquanto ele tivesse em mãos a barra dos destinos dos deuses. As armas eram paradas a meio do caminho. Quando a batalha começou a ficar cansativa, É aconselhou Ninurta a juntar um Tio Lung às suas armas e dispará-las nas penas, ou pequenas rodas dentadas, das asas de Zu. Seguindo este conselho e gritando asa a asa, Ninurta disparou o Tio Lung para as penas de Zu. As penas começaram a se espalhar e as asas de Zu caíram em espiral. Zu foi derrotado e a barra dos destinos voltou para Enlil. Mas quem era Zu? Seria ele, como alguns estudiosos afirmam, um pássaro mitológico. É evidente que ele podia voar, mas qualquer pessoa hoje em dia pode fazer isso em um avião ou em uma nave espacial. Ninurta também podia voar tão habilidosamente quanto Zu, talvez até melhor. No entanto, ele não era um pássaro de qualquer tipo, como descrito abundantemente em suas muitas descrições, feitas por ele próprio ou por sua consorte Baal. Também chamada Geopôntula. Pelo contrário, ele voava com a ajuda de um notável pássaro, que ele mantinha guardado em seu recinto sagrado, o Jirsu, na cidade de Lagak. Zu também não era um pássaro. Aparentemente, ele tinha um pássaro à sua disposição, no qual podia voar para escapar para seu esconderijo. A batalha celestial entre os dois deuses ocorreu no interior desses pássaros. Não há dúvidas quanto à natureza da arma que finalmente derrotou o pássaro de Zu. Chamado tio em Sumério e tio Lu em Assírio, seu significado em hebraico é míssio. Zu era um deus, um dos deuses que tinha motivos para planejar a usurpação dos poderes de Enlil. Ele era um deus com quem Ninurta, o legítimo sucessor, tinha todas as razões para lutar. Pode ser que Mar.duk, filho do puro morro, seja o primogênito de Enki e sua esposa Dan.kipontuna, que impacientemente tomou algo que não lhe pertencia legalmente. Existem razões para acreditar que, como Enki não conseguiu ter um filho com sua irmã para produzir um concorrente legal para o reino de Enlil, ele confiou essa tarefa a seu filho Marduk. Na verdade, quando grandes sublevações sociais e militares tomaram conta do Antigo Oriente Médio no início do segundo milênio antes de Cristo, Marduk foi elevado na Babilônia à categoria de deus nacional da Suméria e Acádia. Marduk foi proclamado rei dos deuses, substituindo Enlil, e os outros deuses foram obrigados a jurar lealdade a ele e a residir em Babilônia, onde suas atividades podiam ser facilmente supervisionadas. Essa usurpação do reino de Enlil, muito tempo depois do incidente com Zu, foi acompanhada por um esforço extensivo dos babilonios para falsificar os textos antigos. Os textos mais importantes foram reescritos e alterados de forma a fazer de Marduk o senhor dos céus, o criador, o benfeitor e o herói, em vez de Anu, Enlil ou até Ninurta. Entre os textos alterados estava o conto de Zu e, de acordo com a versão babilonica, Marduk, e não Ninurta, lutou contra Zu. Nesta versão, Marduk clama, Mahashimó e o Zu, eu esmaguei o esqueleto do deus Zu. Como fica evidente, então, Zu não poderia ter sido Marduk. Nem parece plausível que Enki, o deus das ciências, tivesse ensinado Ninurta a escolher e usar armas vitoriosas contra seu próprio filho Marduk. Enki, a julgar por seu comportamento, assim como por sua urgência em dizer a Ninurta para cortar a garganta de Zu, esperava ganhar algo com a luta, não importando quem fosse o vencedor. A única conclusão lógica é que Zu também era, de algum modo, um candidato legal ao reino de Enlil. Isso implica que apenas um deus, Nana, é o primogênito de Enlil e de sua consorte oficial Ninlil, pois se Ninurta fosse eliminado, Nana seria o próximo na linha sucessória. Nana, também conhecido como Sim Akkadiano, chegou até nós ao longo dos anos. Como primogênito de Enlil, ele tinha a garantia de governar sobre a cidade-estado mais famosa da Suméria, o R, a cidade. Seu templo, e, diz ponto no Ponto Gal, casa da semente do trono, era onde Nana e sua esposa Nino Ponto Gal, grande senhora, governavam com grande benevolência. O povo de Ur retribuía aos governantes divinos com grande afeição, chamando Nana de pai Nana e outros nomes carinhosos. A prosperidade de Ur foi atribuída diretamente a Nana, e o governante de Ur, Shunji, descreveu o templo como um lugar cheio de abundância e ofertas de pão, onde os animais eram abatidos e a música suave dos tambores e tamborins era ouvida. Sob a governança do deus protetor Nana, Ur tornou-se o celeiro da Suméria, fornecendo cereais, ovelhas e gado para outros templos em toda parte. No entanto, um lamento da destruição de Ur nos informa, de forma negativa, sobre como era Ur antes de sua decadência. Nos celeiros de Nana não havia cereal. As refeições da tarde dos deuses foram suprimidas, em suas grandes salas de jantar, vinho e mel cessaram. Em seu supremo forno do templo, já bois e carneiros não são preparados, o zumbido cessou no grande lugar de grilhetas, aquela casa onde se gritavam as encomendas de bois, seu silêncio é opressivo. Seu tormentoso homofariz e pilão estão inertes. Os barcos de oferendas não trazem oferendas. Não trazem pão de oferendas em Liu e Nipur. O rio de Ur está vazio, nenhuma barcaça aí se move. Nenhum pé pisa suas margens, longas ervas crescem aí. Este relato ilustra como a cidade de Ur experimentou uma grande prosperidade sob a proteção de Nana, e como sua queda afetou não só a cidade, mas também o bem-estar dos deuses. Uma das coisas mais notáveis sobre a queda da cidade suméria de Ur é que ela foi lamentada não apenas pelo povo, mas também pelos próprios deuses. O deus protetor da cidade, Nana, e sua esposa, Ningal, escreveram um lamento sobre a decadência de Ur. Este e outros lamentos revelam o trauma dos acontecimentos pouco comuns que levaram à queda da cidade. Os textos sumérios relatam que Nana e Ningal deixaram Ur antes que sua decadência fosse completa. Foi uma partida precipitada e comovente para eles, que amavam a cidade. A queda de Ur e o exílio de seus deuses foram descritos nos lamentos como resultado de uma decisão deliberada de Anu e Enlil. Nana apelou diretamente a eles para cancelar o castigo e trazer de volta a prosperidade à cidade. Sim trouxe seu coração sofredor ao seu pai, Enlil, e suplicou por uma expressão amigável. A queda de Ur não foi apenas uma tragédia para o povo, mas também para seus deuses, que perderam uma cidade que amavam e protegiam. Os lamentos sobre a queda de Ur não revelam as razões da ira de Anu e Enlil, mas há indícios de que Nana, também conhecido como Sim, possa ter sido culpado. Se ele fosse Zu, sua punição seria justificável pelo crime de usurpação. Algumas evidências apontam nessa direção, como a referência aos barcos do céu no Salmo Sumérios, que descrevem Nana como glorioso nesse meio de transporte. Além disso, o nome se enderivava de Suen, uma outra forma de pronunciar Zuen, e ambos os nomes eram espelhos um do outro. Esses indícios levam à conclusão de que Nana, se era em Zu, o senhor Zu que tentou tomar o trono de Enlil. Mas por que, mesmo com a sugestão de Ea, o senhor Zu não foi executado, mas exilado? Os textos sumérios e as provas arqueológicas indicam que Sim e sua esposa fugiram para Haram, uma cidade urrita protegida por rios e montanhas, o que pode explicar a escolha de Enlil pela punição de exílio. É interessante notar que o clã de Abraão também seguiu para Haram, quando deixou Ur com seu pai Tera, e lá permaneceu por muitos anos antes de chegar à Terra Prometida. Apesar de Ur permanecer uma cidade dedicada a Nana, sim, Haram foi sua residência por um longo período de tempo, com templos, edifícios e ruas que se assemelhavam quase exatamente aos de Ur. André Parrot, em seu livro Abraão e o seu tempo, resumiu as semelhanças ao afirmar que todas as provas indicam que o culto de Haram era apenas uma réplica exata do de Ur. Durante mais de 50 anos de escavações em Haram, foram desenterrados os restos do Templo de Sim, construído e reconstruído ao longo dos milênios. Entre os achados, havia duas estelas com um registro único ditado por Adagupi, uma alta sacerdotisa de Sim, que conta como ela orou e planejou o retorno de Sim, que, em algum momento do passado, se enfureceu com sua cidade e templo e subiu ao céu. A ideia de que Sim tenha feito as malas e subido ao céu é corroborada por outras inscrições que relatam como o rei Assírio Assurbanipal obteve um sagrado selo cilíndrico do mais caro jaspe de seus inimigos e o melhorou desenhando uma gravura de Sim. Mais tarde, ele escreveu um elogio a Sim na pedra sagrada e a pendurou em volta do pescoço da imagem de Sim. Esse selo de pedra de Sim deve ter sido uma relíquia dos velhos tempos, uma vez que é dito que ele é aquele cuja face foi danificada naqueles dias durante a destruição lavrada pelo inimigo. Acreditasse que a alta sacerdotisa, nascida durante o reinado de Assurbanipal, era ela mesma de sangue real. Em suas petições a Sim, ela propôs um acordo prático, a restauração dos poderes de Sim sobre seus adversários em troca da ajuda que prestaria a seu filho Nabunayde para se tornar governante da Suméria e da Acádia. Registros históricos confirmam que, em 555 a.C., Nabunayde foi nomeado para o trono com a ajuda direta de Sim. Ele cumpriu a promessa de sua mãe ao Deus, reconstruindo o templo de Sim e declarando-o como Deus Supremo. Sim então assumiu o título de crescente divino e firmou sua reputação como Deus Lua. Mas como Sim, que se dizia ter voltado aos céus desgostoso, conseguiu realizar esses feitos de volta à Terra? Nabunayde exigiu um milagre para confirmar que Sim havia realmente esquecido sua zangada disposição e decidiu regressar ao templo Eluliu. O milagre ocorreu quando uma deidade desceu vinda do céu, um evento que não acontecia na Terra desde os tempos antigos e que foi preservado para sempre nas inscrições de Nabunayde. Infelizmente, não temos muitos detalhes sobre como Sim pousou na Terra. Mas sabemos que Jacob viu uma escada que se erguia até os céus com anjos subindo e descendo por ela, quando estava a caminho de Canaã para encontrar uma noiva naquela região antiga. Enquanto Nabunayde restaurava os poderes e templos de Nana, Sim, também restaurou os templos e adoração dos filhos gêmeos de Sim, e Nana, senhora de Anu, e Uto, o brilhante. Inana era tecnicamente a primogênita, mas Uto era o filho primogênito e, portanto, o herdeiro dinástico legítimo. Ao contrário da rivalidade que existia entre Esau e Jacob, as duas crianças divinas cresceram muito afeiçoadas uma a outra. Partilharam experiências e aventuras, ajudavam-se mutuamente, quando Inana teve que escolher o marido entre dois deuses, voltou-se para seu irmão em busca de conselho. Inana e Uto nasceram em tempos imemoriais, quando apenas os deuses habitavam a Terra. A cidade dominada por Uto, Sippar, estava na lista das primeiras cidades estabelecidas, pelos deuses na Suméria. Quando Nabunaide reconstruiu o templo de Uto Ebabbara, casa brilhante, em Sippar, ele relatou numa inscrição que procurou pela antiga plataforma Alicerce e cavou 18 cúbitos no solo. Uto, o grande deus de Ebabbara, mostrou-lhe pessoalmente a plataforma Alicerce de Naronsim, filho de Sargão, que nenhum rei antes dele viu nos últimos 3.200 anos. Quando a civilização floresceu na Suméria e os seres humanos se juntaram aos deuses na terra entre os rios, Uto foi inicialmente associado à lei e à justiça. Alguns dos primeiros códigos de leis, além de invocar em Anu e em Lil, também eram apresentados como sendo em conformidade com a verdadeira palavra de Uto. O rei babilônico Amurabi escreveu seu código de leis em uma estela, na qual o rei é representado recebendo as leis do Deus. Barras desenterradas em Sippar atestam sua reputação antiga como um lugar de leis justas e corretas. Alguns textos descrevem o próprio Uto sentado em julgamento de deuses e também de homens. Sippar era, de fato, a sede da suprema corte suméria. A justiça advogada por Uto é semelhante à do sermão da montanha registrado no Novo Testamento. Uma barra da sabedoria sugere o seguinte comportamento para agradar a Uto. Uto. Não prejudique seu adversário, compense seu malfeitor com o bem. Deixe que seja feita justiça a seu inimigo. Não deixe que seu coração seja induzido ao mal. Dê alimento para aquele que pede esmola, dê vinho para beber. Seja útil e faça o bem. Uto era visto como protetor dos viajantes e defensor da justiça, o que o tornava um deus importante para os povos da Mesopotâmia. No entanto, sua característica mais marcante era o esplendor, sendo chamado de Babbar, o brilhante, desde tempos antigos. Embora seja associado ao sol como seu equivalente celestial, há registros que afirmam que Uto os chamas emanam uma brilhante luz enquanto realiza tarefas especiais dadas por seu avô Enlil. Assim como Uto, a deusa Inanna, ou Ixar, como era conhecida pelos babilônios e assírios, também era amplamente reverenciada pelos povos mesopotâmicos. Ela era a deusa da arte guerreira e do amor, uma bela e impetuosa mulher que tinha um lugar de destaque entre os grandes deuses do céu e da terra. Inanna tinha uma casa na terra de Arata, a leste da Suméria, mas sua ambição a levou a cobiçar a cidade de Uru, onde estava localizado o grande templo de Anu. Existem inúmeros registros, desde inscrições a encantamentos e orações, que atestam a presença física e a existência de Inanna. Sua presença é tão antiga que um rei mesopotâmico do século XIII a.C. afirmou ter reconstruído o templo da deusa em Sippar, cidade de seu irmão, em Alicerces que já tinham 800 anos de existência. Os contos sobre Inanna recuam ainda mais no tempo em Uruk, onde ela gravou para si própria um lugar de destaque entre os grandes deuses. As listas de reis sumérios confirmam que o primeiro governante não divino de Uruk foi Meshagagacher, filho do deus Uto e de uma mãe humana. Ele foi sucedido por seu filho Imerkar, um grande rei sumério. Inanna, tia avó de Imerkar, não encontrou dificuldades em persuadi-lo a torná-la a deusa de Uruk em vez de Arata, uma cidade remota. O texto Imerkar e o senhor de Arata descreve como Imerkar enviou emissários para Arata, usando todos os argumentos possíveis numa guerra de nervos para forçar a cidade a submeter-se porque o senhor Imerkar, que era servo de Inanna, a fizera rainha da casa de Anu. O fim pouco claro da epopeia sugere um final feliz, enquanto Inanna se mudava para Uruk, ela não abandonou sua casa em Arata. Não é totalmente improvável que ela se tornasse uma deusa viajante, uma vez que Inanna e Char era conhecida de outros textos como uma aventureira viajante. A ocupação do templo de Anu em Uruk não poderia ter acontecido sem o conhecimento e consentimento de Inanna, e os textos dão-nos ideias definidas sobre o modo como tal consentimento foi obtido. Em breve, Inanna foi conhecida como Anunitum, um diminutivo significando amada de Anu. Acontece que Inanna compartilhava não só o templo, mas também o leito de Anu sempre que lhe vinha a Uruk ou em ocasiões de sua ascensão à residência celestial. Tendo assim aberto o seu próprio caminho como deusa de Uruk e senhora do templo de Anu, Ixar continuou a usar truques para elevar a posição de Uruk e aumentar seus próprios poderes. Mais ao sul, ficava a cidade antiga de Eridu, o centro de Enki. Sabendo de seu grande conhecimento de todas as artes e ciências da civilização, Inanna resolveu pedir, fazer empréstimo ou roubar esses segredos. Pretendendo usar seu encanto pessoal sobre Enki, seu tio-avô, Inanna procurou visitá-lo sozinha. O fato não passou despercebido a Enki, que ordenou a seu mordomo para preparar um jantar para dois. Enki, o deus da sabedoria, estava encantado com a visita de sua sobrinha, Inanna. Ele a convidou para jantar e ela aceitou, na esperança de obter algumas fórmulas divinas. Enki, que estava sob a influência do álcool, concedeu-lhe cerca de cem fórmulas, incluindo algumas que eram à base da alta civilização. Entre elas estavam fórmulas para funções sacerdotais, armas, procedimentos legais, profissão escriba e até mesmo conhecimento de instrumentos musicais e prostituição do templo. Quando Enki percebeu o que havia feito, já era tarde demais, Inanna estava a caminho de Uruk com o conhecimento que havia obtido. Ele tentou enviá-la armas intimidantes, mas ela já estava longe em seu barco dos céus. Inanna era frequentemente retratada como uma deusa nua, exibindo sua beleza e até levantando suas saias para revelar as partes inferiores do seu corpo. Ela usava sua beleza e charme pessoal para aumentar seu poder e elevar a posição de Uruk. Eridu, o centro de Enki, era uma cidade antiga localizada mais abaixo no Eufrates. Inanna, que sabia do grande conhecimento de Enki, decidiu pedir empréstimo ou roubar seus segredos, pretendendo usar seu charme para isso. Com a ajuda de seu mordomo Izimud, ela foi capaz de entrar no abzu de Eridu e obter os conhecimentos que buscava. Gilgamesh, um governante de Uruk por volta de 2.900 a.C., era um ser parcialmente divino, tendo nascido de uma deusa e um pai humano. Ele relatou como Inanna, mesmo já tendo um esposo oficial, o seduziu após ele ter se lavado após uma batalha e vestido um manto de fibras douradas apertado com uma faixa. A gloriosa Ixar olhou para a beleza de Gilgamesh e o convidou para ser seu amante. Ela pediu para que ele lhe concedesse o seu fruto, sendo ele o seu parceiro masculino e ela a sua mulher. No entanto, Gilgamesh conhecia a fama de Inanna e perguntou a ela qual de seus apaixonados ela havia amado para sempre e qual de seus pastores havia agradado para sempre. Ele recusou a oferta, recitando uma longa lista de seus casos amorosos. Com o tempo, Inanna Nishar assumiu posições mais altas no panteão e com elas veio a responsabilidade de lidar com negócios de estado. Ela adquiriu qualidades marciais e foi frequentemente descrita como uma deusa da guerra, armada até os dentes. As inscrições deixadas pelos reis assírios descrevem como eles partiram para a guerra sob seu comando e como ela os aconselhou a atacar ou esperar. Às vezes, ela marchava à frente das tropas e, pelo menos em uma ocasião, concedeu uma teofania e apareceu perante todas as tropas. Em troca de sua lealdade, Inanna Nishar prometeu aos reis assírios uma vida longa e sucesso, assegurando-lhes que olharia por eles de uma câmara dourada nos céus. Será que Inanna se tornou uma guerreira amarga por ter passado por tempos difíceis durante a ascensão de Marduk ao poder? Em uma de suas inscrições, Nabunayde disse que Inanna de Uruk, a princesa exaltada domiciliada numa célula dourada, que cavalgava num carro de batalha ao qual estavam atrelados sete leões, os habitantes de Uruk mudaram seu culto durante o governo do rei Erba Marduk, retiraram sua célula e desarmaram sua equipe. Nabunayde relata que Inanna deixou a Ana zangada e permaneceu, por esta razão, num local inconveniente, que ele não nomeia. Talvez buscando unir amor e poder, Inanna escolheu Dumuzi, filho mais novo de Enki, como seu marido. Muitos textos antigos tratam dos amores e disputas do casal. Alguns trazem canções de amor de grande beleza e sexualidade vívida. Outros contam como Inshar, ao voltar de uma de suas viagens, encontrou Dumuzi celebrando sua ausência. Foi então que ela planejou sua captura e desaparecimento no mundo inferior, um domínio governado por sua irmã I, reis.que.gal e seu consorte NER.gal. Alguns dos textos sumérios e acadios mais celebrados falam da viagem de Char ao mundo inferior em busca de seu amado expulso. Dos seis filhos conhecidos de Enki, três foram retratados em contos sumérios. O primogênito Marduk, que finalmente usurpou a supremacia Annergal, que se tornou governante do mundo inferior, e Dumuzi, que se casou com Inanna e Char. Enlil também teve três filhos que representaram papéis-chave tanto nos negócios divinos quanto nos humanos. Ninurta, que nasceu de Enlil e sua irmã Ninursag, era o sucessor legal, Nana, sim, primogênito da esposa oficial de Enlil, Ninlil, e um filho mais novo de Ninlil, chamado Ishur, montanhoso, terra das longínquas montanhas, que era mais frequentemente chamado Haddad, Amado. Como irmão de Sim e tio de Uto e Nana, Haddad parecia sentir-se mais à vontade com eles do que em sua própria casa. Os textos sumérios frequentemente agrupavam os quatro. As cerimônias ligadas à visita de Anu a Uruk também falavam dos quatro como um grupo. Um texto que descreve a entrada na corte de Anu afirma que se chegava à sala do trono através do portão de Sim, Chamash, Haddad e Ishar. Outro texto, publicado pela primeira vez por VK. Shileiko, Academia Russa de História de Culturas Materiais, descreve poeticamente os quatro se retirando juntos para o descanso noturno. A maior afinidade parecia existir entre Haddad e Ishar, e os dois até mesmo eram representados lado a lado, como no relevo que mostra um governante assírio será que a relação entre Ishur e sua afinidade ia além da relação platônica, considerando o registro de Ishar. É interessante notar que no Cântico dos Cânticos Bíblico, a donzela chama seu amante de Dod, palavra que significa tanto amante quanto tio ao mesmo tempo. Será que Ishur, chamado de Haddad, um derivado do Sumério Dada, era o tio que era amante? No entanto, Ishur não era apenas um conquistador, mas também um deus poderoso, endossado por seu pai Enlil com poderes e prerrogativas de um deus da tempestade. Como tal, ele era reverenciado, assim como o Rita e Tita Teshubi Urashiu Teshubu, Soprador de Vento, o Amorita Ramanu, Trovejante, o Cananita Rajinu, o Lançador de Granizo, o Indo-Europeu Burias, Fazedor de Luz, e o Semita Meir, ele que ilumina os céus. Uma lista de deuses guardada no Museu Britânico, como mostrado por Hansel Obis, Derakadish Viter Gotet e Mesopotame, o deus do clima cádio na Mesopotâmia, esclarece que Shur era realmente o Divino Senhor em terras distantes da Suméria e da Akkadia. De acordo com textos sumérios, isso não foi um acidente. Enlil, aparentemente, intencionalmente endossou seu neófito como deidade residente nas terras de montanha norte e a leste da Mesopotâmia. Mas por que Enlil afastou seu filho mais jovem e amado para tão longe de Nipur? Foram encontrados vários textos épicos sumérios abordando discussões e até lutas sangrentas entre os deuses mais jovens. Muitos selos cilíndricos descrevem cenas em que um deus se defronta com o outro. Parece que a antiga rivalidade entre Enk e Enlil foi continuada pelos seus filhos, levando algumas vezes irmãos a se voltarem uns contra os outros, uma história divina semelhante à de Caim e Abel. Algumas dessas batalhas envolviam uma deidade identificada como Kur, muito provavelmente Shur Haddad. Isso pode explicar por que Enlil achou prudente dar a seu filho mais novo um domínio distante, para mantê-lo afastado das perigosas batalhas pela sucessão. A posição dos filhos de Anu, Enlil e Enki, e de suas proles é clara na linhagem dinástica, através de um artifício único sumério, a atribuição de uma categoria numérica a certos deuses. A descoberta deste sistema também revela a relação entre os membros do grande círculo dos deuses do céu e da terra quando a civilização suméria florescia. Descobriu-se que este panteão supremo era composto por doze deidades. A primeira indicação sugerindo a aplicação do sistema numérico criptográfico aos grandes deuses surgiu com a descoberta de que os nomes dos deuses Sim, Chamas e Ixar eram frequentemente substituídos nos textos pelos números 30, 20 e 15, respectivamente. A mais alta unidade do sistema sexagesimal sumério, 60, era associada a Anu, e Enlil era o 50, Enki, o 40, e Haddad, o 10. O número 10 e seus seis múltiplos dentro do sistema de base 60 eram associados às deidades masculinas e parece plausível que os números terminados em 5 fossem associados às deidades femininas. Assim, surgiu a seguinte tabela criptográfica. Masculino-feminino 60, Anu 55, Antu 50, Enlil 45, Ninlil 40, Ea-Nenki 35, Ninki 30, Nana Sim 25, Ningal 20, Utu-Chamas 15, Kinana, Ixar 10, Ixur Haddad 5, Ninursag. Seis deidades masculinas, seis deidades femininas. Não é surpreendente que Ninurta tenha sido associado ao número 50, assim como seu pai Enlil. Sua posição na linhagem dinástica foi criptograficamente convencionada como se Enlil partir, você, Ninurta, irá calçar seus sapatos, e mas, até lá, você não é um dos 12, pois a categoria uns 50 já está ocupada. Quando Marduk usurpou o reino de Enlil, ele insistiu em ser endossado pelos deuses com os 50 nomes para indicar que a categoria 50 agora era dele. Havia muitos outros deuses na Suméria, filhos, netos, sobrinhos e sobrinhas dos grandes deuses, e também havia várias centenas de deuses de categoria inferior, chamados de Anunaki, que tinham deveres gerais. Mas apenas 12 deuses constituíam o grande círculo. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo e se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!